Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Vai, caralho! Ele está falando com a torta, ele está falando com a câmera Vai, 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 vai Volta, volta, volta Espera, não, não, é não, é? Espera, você Espera, vai, 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 vai Não, 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 é o André sangue Vamos lá, chiquinha. É um pouco de um enho, cara. Esse foi fraco, né? Eu fiquei com toque, agora vai. Sem toque, sem toque. Sem toque, sem toque. Sem toque, sem toque. Não, 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 não. Vai. Peguinho!